Jora, eu não sei o que querem de mim Farto de snakes à volta do jardim Eu precisei, tu não estavas aqui Então não pode dar um fã pra ti Esse people só me tapa a visão Mesmo assim capta a lição Hoje em dia people tava e tão fake Que eu confundo abraço com mata leão Beija nem há gratidão Rouba migalhas, virou ganha pão Um gajo focado em ter um teto E esses dreads atirarem-me o chão Eu não vim comer sudor Quem me alivra do suvô Minha avó rezava o terça Pra que um dia eu tivesse o dor Então tipo capta eu tô focus Mas brada, tu não fazes parte da tribo É que lealdade é palavra-chave Mas tu só conheces a palavra chave Porque a amizade é tipo um puzzle E tu andas a fugir da peça Mas tu dá-te uma beca do puzzle Pra tu queres fugir depressa Motherfucker, tu confessa Que a fama subiu-te à cabeça Mas nem que vais dos olhos até Fátima Tu sabes que nunca vais ser uma promessa Juro eu não sei o que querem de mim Farto de snakes à volta do jardim Eu precisei, tu não estavas aqui Juro eu não sei o que querem de mim Farto de snakes à volta do jardim Eu precisei, tu não estavas aqui Então meu prata, um vá pra ti Peguei tanta mentira Aviso já que não entro nesse jogo Fica lá com os teus niggas Só não queres ver um alado mais louco E nem faças mais birras Estás a pagar a cara, só fui dar o troco Olha a página vira Encerrei o capítulo, é livre, peguei fogo Eu já nem tô planos, tô de pof Não vou com os meus planos para a cova Põe outro bitante a bola foto Já o Nicolas, tu tu vês? É o flash do teu móvel O meu rap vai pra ti é tipo pof Tu não és meu sócio, és sócio E mente bem avisa a tua sócia Que és sócio, mente e no que toca a negócio És um sócio, lendo toca Quando tanto falso sangue um gajo Até sente que tem de usar cobras no clipe És um dick sucker, tu adoras o kid Falas mal, mas depois nem largas a dig Eu já nem pergunto quanto é cobras por beat Eu pergunto é quanto é que tu cobras pelo bico Queres que te dê uma dica construtiva? Traz-me a tua bitch que eu faço-lhe abração Juro eu não sei o que querem de mim Farto de snacks à volta do jardim Eu precisei Eu precisei, tu não estavas aqui T protection T tõe o nome da vos ventes que tu as Tõe o nome da vos ventes que tu as Tõe o nome da vos ventes que tu as Gerugè Obrigado.